Armas que falham em situações de risco. Ela disparou sozinha na minha perna. Como pistolas que disparam rajadas de tiros como se fossem metralhadoras. Na linha de frente contra o crime, policiais com armamentos que não funcionam. É irreversível. Teve uma lesão no nervo neurológico, né? As denúncias se repetem pelo país. Tivemos, assim, o relato de muitos casos graves de pessoas que tiveram que fazer inúmeras cirurgias que se tornaram inválidas permanentemente e até de vidas perdidas em razão desses acidentes gerados. Em 19 estados, a polícia se queixa de problemas recorrentes nas armas usadas por quem patrulha as ruas. Nós tínhamos, assim, ciente de milhares de armas e diversos lotes que nos mostraram a existência de defeitos em pelo menos 10 modelos de armas fabricadas pela Taurus. Na meira do Ministério Público Federal, a Taurus, maior fabricante de armas do país. Mas por que uma única empresa domina esse mercado no Brasil? Por conta dessas barreiras burocráticas, dessas dificuldades que são impostas à importação e mesmo à instalação de outras empresas aqui no Brasil, pode-se dizer que nós temos sim um monopólio. Especialistas discutem o direito do cidadão comum portar armas no Brasil. Ter uma arma é um direito do cidadão? Arma de fogo na mão de pessoas de bem nunca foi fator de aumento de criminalidade. A posse de armas pode ajudar no combate à criminalidade? A lei controla e ela estimula, sim, que as pessoas não se armem. Essa arma é uma arma que migra e alimenta a criminalidade. Às vezes aparece no jornal, a arma disparou 10 vezes e matou X pessoas. Não foi uma arma, foi uma pessoa. E mais, nossos repórteres mostram a rota do tráfico internacional de armas a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai. Armas no Brasil Ponte da Amizade Foz do Iguaçu, Brasil Cidade do Leste, Paraguai Uma das principais portas de entrada das armas ilegais que chegam ao território brasileiro Quando falta fiscalização nas fronteiras as armas são oferecidas livremente, como numa feira Tudo três, não passa nada, tá ligado, vem aí Que passar, atropela Pistolas, fuzis, metralhadoras, munição Tudo para abastecer o crime organizado É a hora de comprar a sua ferramenta, mano Aqui é o irmão Luan, entendeu? De Capitão Bado De um lado, Capitão Bado Do outro, Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul Traficantes e contrabandistas aproveitam a livre circulação na fronteira seca Entre os dois países, são várias cidades gêmeas Nessas regiões onde facções criminosas disputam território Os índices de criminalidade são altos Essa execução brutal, registrada por um circuito de segurança Acontece durante um churrasco de família em Capitão Bado, em fevereiro Armados com fuzis russos AK-47 Conhecidos como Kalashnikov Os criminosos invadem a casa e atiram sem parar Mulheres e crianças ficam no meio do tiroteio Um comerciante paraguaio envolvido com o tráfico de drogas É executado com 35 tiros Uma brasileira também morre na ação Outras três pessoas ficam feridas De acordo com as investigações O atentado é um acerto de contas Entre duas facções brasileiras rivais Que atuam dos dois lados da fronteira O tráfico de armas é um dos negócios mais lucrativos Segundo a Polícia Federal É por aqui que as quadrilhas arriscam atravessar Com o carregamento ilegal A fronteira mais movimentada e fiscalizada do país Mas são tantos veículos atravessando de um lado para o outro Que é quase impossível fiscalizar tudo A ponte da amizade que separa o Brasil do Paraguai É a principal rota dos traficantes Mas nesse caso a amizade favorece o crime organizado Cerca de 40 mil veículos atravessam de um lado para o outro todos os dias É quase impossível fiscalizar tudo O que facilita a ação de grupos organizados Talvez por uma deficiência de fiscalização De controle É muito mais fácil ocorrer um desvio dessas armas de fogo do Paraguai E que possibilite então no caso Que sejam utilizadas, sejam traficadas na verdade para o Brasil Não é difícil ter acesso a armas no Paraguai Agora nossos repórteres estão em Ponta Porã No Mato Grosso do Sul Rumo à cidade paraguaia de Pedro Juan Cabareiro É uma das regiões mais violentas da fronteira Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas Ponta Porã teve 48 homicídios para cada 100 mil habitantes Para se ter uma ideia A capital mais violenta do Brasil Fortaleza Teve 69,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes Com a pandemia A fronteira está fechada e os brasileiros não conseguem entrar no Paraguai Mas é possível acessar o país por rotas clandestinas Com a ajuda de atravessadores O motoqueiro cobra 250 reais para nos levar a Pedro Juan Cabareiro Aqui as lojas que vendem munição e armamento funcionam legalmente Na porta os comerciantes exigem que os clientes lavem as mãos E passam em álcool gel E para entrar é preciso medir a temperatura As armas são exibidas na vitrine e nas paredes Para levar uma arma com registro o cliente deve ser cidadão Paraguai E a documentação leva 20 dias para ser emitida Se eu comprar amanhã posso pegar amanhã mesmo? Não, provavelmente 20 dias 20 dias? Quanto que está a Lisbeth Elson? Lisbeth fica 1.700 dólares Tá, eu sou brasileiro, certo? Para atravessar, tem como atravessar? Como que a gente faz? Não, você vai ter que ter um barco para o Paraguai Para o Paraguai? Para o Paraguai Ah, tá Seguimos para uma segunda loja, perto dali Amigão, tem pistola aí? Quer calibre? O comerciante desconfia do nosso repórter Aqui os vendedores dizem que é possível comprar a arma Sem registro Sem registro Se você quer com registro hoje, ele vai fazer você com registro Se você não quer com registro, já nunca mais vai ter registro Não tem registro Nunca mais Os dois homens afirmam que podem vender a arma sem a documentação Mas ela nunca mais poderá voltar legalmente ao Paraguai E orienta nosso repórter para cruzar a fronteira levando a arma ilegal A guerra contra o tráfico de armas na fronteira segue sendo um desafio difícil de vencer Localizar os atravessadores É como buscar uma agulha no palheiro E os traficantes aproveitam isso para tentar atravessar com armamento ilegal para o Brasil Eles criam compartimentos internos nos carros E aí, olhando de fora, fica muito difícil, no meio de centenas de veículos, descobrir qual deles está transportando as armas do tráfico A entrada das armas no Brasil Nesse flagrante, durante uma fiscalização de rotina em Foz do Iguaçu, no Paraná Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontram quatro pistolas e carregadores Um osso de Santo Terezinho, Itaipu Aparentemente, munições e pistolas O armamento estava escondido no tanque de combustível de um carro de passeio 9 milímetros Munição, 9 milímetros Opa, o que será? Pistola, hein? Pistola Os dois atravessadores acabam presos Bom dia Desliga o veículo, por gentileza, habilitação do seu documento do veículo Para a gente dar uma olhada, é A entrevista na hora da abordagem é o momento mais importante da fiscalização Os agentes avaliam o comportamento do motorista Foi abordado o condutor, o qual demonstrou nervosismo excessivo O que motivou uma fiscalização avançada Sendo que a equipe encontrou um compartimento oculto Com grande quantidade de armas e munições Nesse outro carro, a Polícia Rodoviária Federal descobre uma televisão de LED Que serve de esconderijo para um carregamento de armas ilegais O casal, que levava as 16 pistolas para o Rio de Janeiro, é preso em flagrante As motos também são usadas pelas quadrilhas Dois indivíduos presos, duas motocicletas Fundo falso no quadro da motocicleta Logo atrás do fio de ar Foram encontradas pistolas e munições Fuzil Mais uma vez, o destino da carga 16 pistolas, 11 carregadores e mais de mil munições Era uma comunidade no Rio de Janeiro Boa noite, seja bem-vindo ao novo cenário do Câmera Record Aqui você acompanha todos os domingos Documentários exclusivos sobre assuntos de interesse público Hoje você vai assistir a um debate sobre o direito do cidadão portar armas de fogo no Brasil Quem é a favor e quem é contra E você vai ver também Por que a maior fabricante de armas do país, a Taurus Está na mira do Ministério Público Federal Vamos entender o que há por trás do monopólio da venda de armas Dessa que é a maior indústria brasileira do setor Antes você continua acompanhando Como funciona o tráfico de armas na fronteira do Brasil com o Paraguai Uma das principais portas de entrada de armamentos no país Segundo a ONU, esse comércio clandestino movimenta em todo o mundo mais de 5 bilhões de reais por ano Só em Foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em 2019 118 armas de fogo ilegais atravessando a fronteira Mais que o dobro do ano anterior O número de munições apreendidas também aumentou Os traficantes se comunicam com uma rede de informantes São olheiros que monitoram diferentes pontos das rodovias Duas viaturas, pista livre no momento A gente está agora dentro da viatura da PRF Num local escondido aqui perto da rodovia Esperando essa caminhonete passar Mas a rede do tráfico percebe a nossa presença Cheio de Polícia Federal A TV está aqui, tá? Entre os informantes estão motoristas de ônibus Caminhoneiros e também moradores Tem três ônibus de linha parada Polícia Federal olhando os ônibus lá, revistando Muitas vezes a polícia consegue interceptar as quadrilhas Fevereiro de 2020 Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Policiais descobrem um arsenal de guerra Enterrado em uma plantação Fuzis, munição, granadas, explosivos e coletes à prova de balas Três pessoas são presas O armamento entrou de maneira ilegal no Brasil A Polícia Federal investiga Quem receberia as armas? Enquanto existir organizações criminosas dispostas a trazer essa arma Com uma certa margem de lucratividade Isso vai acontecer A origem das armas Cada arma produzida em qualquer parte do mundo é única Tem uma numeração que funciona como um RG Para que seja localizada Mas os criminosos com frequência conseguem adulterar essa identificação A tentativa de adulterar, suprimir a numeração é tentar confundir a identificação dessa arma O rastreio dessa arma Hoje isso não é mais uma limitação A gente tem diversas informações que não é só aquela numeração exposta na arma Que serve para rastrear a arma Existem outras numerações, ocultas, micro numerações E a gente hoje tem capacidade plena de recuperar essa numeração Os peritos federais de Foz do Iguaçu Adaptaram a técnica usada na perícia de veículos adulterados Para identificar armas ilegais O armamento apreendido é analisado Aquela arma que você testou, ela estava funcionando bem Sim, ela estava relativamente eficiente Dois tiros bem no centro Um lateral Na mão do crime é um crime Sim, perigoso com certeza Esse equipamento rastreia o passado da arma Com essa informação e um conjunto de uma série de outras informações da investigação A gente consegue rastrear quem é o produtor A qual país ela exportou Quem é o importador E a gente tem uma cadeia toda mapeada desse trânsito da arma A investigação da Polícia Federal Brasileira Comprovou que as armas vendidas pelos Estados Unidos De maneira legal ao Paraguai Terminavam nas mãos de traficantes do Brasil Com base em uma lei internacional Os americanos interromperam a venda aos paraguaios em 2018 Mas os traficantes encontraram novos fornecedores De acordo com as investigações As armas ilegais agora chegam de Israel, Turquia, Áustria e República Tcheca Os carregamentos são levados de avião até o Paraguai E depois atravessam por terra a fronteira para o Brasil Já as armas fabricadas nos Estados Unidos Continuam chegando ao Paraguai por meio de intermediários A polícia tenta descobrir em que momento os lotes são desviados para o mercado negro Identificando a loja em que houve o desvio Já limita também o universo de pessoas que possam ter Se utilizar de algum mecanismo para tentar traficar essas armas É com um arsenal de guerra vindo da Sérvia, de Israel e dos Estados Unidos Que uma quadrilha cometeu o maior assalto da história do Paraguai Essas imagens são exclusivas É madrugada, cerca de 40 criminosos Se preparam para invadir essa transportadora de valores No canto esquerdo do vídeo O criminoso de fuzil e mira laser Atira na direção da guarita do vigilante O reforço chega e a entrada da empresa é mitralhada Essa é a equipe de contenção da quadrilha 15 minutos depois, outra parte do bando desce de um caminhão E monta uma estrutura de madeira cheia de dinamites na parede São os explosivistas, grupo contratado para a detonação A explosão vira o carro forte de ponta cabeça E abre um buraco no muro por onde os criminosos conseguem entrar Para tapar a visão das câmeras de segurança interna É uma cortina de fumaça A quadrilha leva três horas para invadir o cofre e fugir com 11 milhões e 800 mil dólares Na época, o equivalente a 40 milhões de reais Um vigilante morre baleado A transportadora de valores fica a 4 quilômetros da ponte da Amizade Em Foz do Iguaçu, Paraná Moradores da região gravam o momento em que os assaltantes São surpreendidos pela polícia federal durante a fuga Encurralados, os agentes federais pedem reforço pelo rádio A gente teve que abandonar a viatura Estamos escondidos no milharal A gente está com pouca munição, sem condições Os caras estão em mais de 20, copiados A sequência de mensagens mostra como os policiais Conseguem escapar da morte depois do confronto com a quadrilha Todo mundo de fuzil, tá? Todo mundo de fuzil dentro do carro Cuidado aí, quem tiver contato com a sua aeronave aí Avisa quem está no milho, somos nós, tá? Segura, entra com mais gente, entra pesado Entra pesado, que os caras estão pesados também Doze criminosos acabam presos E três morrem baleados Cerca de 5 milhões de reais são recuperados No arsenal, sete fuzis Sete quilos de dinamite E uma metralhadora .50 Capaz de perfurar blindados Acabamos de achar aqui o local que eles passaram à noite Muita munição, muito carregador de AK-47 Explosivo Explosivo aqui também Os ladrões são do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo Se encontraram numa casa no Paraguai Onde planejaram os detalhes da ação por um mês Esses grupos funcionam basicamente como uma empresa Tem pessoas especializadas no transporte da arma de fogo Da origem até o destino Outras pessoas responsáveis pela recepção dessa arma de fogo Aqui no Brasil e distribuição E principalmente vai ter também um grupo especializado Apenas no trânsito de recursos para aquisição dessas armas de fogo Em outros países Elas prestam um serviço terceirizado Os clientes pagam pelo aluguel e depois do crime Devolvem as armas para os traficantes internacionais Tem saltantes que estão roubando o supermercado com fuzil Coisa que a gente não via antigamente Cortando o fornecimento de arma ou de munição A gente já tem uma vantagem muito grande em relação aos criminosos As armas encontradas pela polícia são levadas ao exército Esse batalhão em São Paulo tem capacidade para destruir 2 mil armas por dia Aqui elas são colocadas numa esteira e prensadas na máquina É um trabalho rotineiro Constantemente nós recebemos armas Nossa preocupação é realmente Todas as armas que chegarem aqui serem destruídas Depois de entrar no Brasil O armamento contrabandeado segue pelas rodovias Uma viagem que termina nas principais metrópoles do país E abastece os grupos criminosos O destino do armamento A maior parte do armamento ilegal que chega ao Brasil Vai para as regiões sudeste e nordeste do país A procura maior vem do Rio de Janeiro O estado tem o maior paiol de armas apreendidas do Brasil Nós temos aqui a maior quantidade Acredito eu, do mundo De armamento militar clandestino Em mãos de criminosos Aqui o fuzil é o dono da festa Um arsenal exibido a céu aberto O vídeo inédito revela pelo menos 15 armas A maioria fuzis Um raio-x desse equipamento Mostra o poder de fogo do tráfico no Rio de Janeiro Fuzil automático leve calibre 7.62 Origem Brasil, Argentina ou Estados Unidos O disparo pode alcançar até 3 quilômetros Também aparecem em vários fuzis AK-47 A arma de guerra mais usada no mundo Reparem nessa arma É uma metralhadora de fabricação tcheca A ZBZV calibre .30 Ela é mais poderosa que um fuzil As quadrilhas acumulam fuzis Porque disputam o domínio de comunidades Território no Rio É garantia de exclusividade no comércio de drogas Quem tem mais áreas para vender Ganha mais dinheiro e compra mais armas Num ciclo vicioso Que alimenta uma guerra A gente tem uma estimativa Entre 3 mil e 3 mil e 500 fuzis Na mão de marginais Na mão de bandidos Aqui na cidade do Rio de Janeiro É uma concentração muito grande Principalmente uma cidade Que não está em guerra declarada Nem tem uma guerra civil Ter um fuzil Virou sinônimo de status Dentro da comunidade Nesse bar um traficante portando um fuzil Dança com uma criança Em outros vídeos debocham dos rivais Alô, alô, alô Deixa de calor E provocam a polícia Vai tomar só nas costas, filho Na ponta desse fuzil Uma granada capaz de furar um blindado Em 2019, um recorde As forças policiais Conseguiram retirar das mãos dos criminosos 505 fuzis Esse ano já foram mais de 160 Como mostra o repórter Silvestre Serrano Esses modelos de fuzis São dos calibres 556 e 762 E normalmente são apreendidos Nas comunidades aqui do Rio A diferença entre eles Está basicamente no tamanho da munição Esse aqui é o 556 Esse é o 762 Pelo tamanho Dá pra perceber que esse aqui Do 762 É a mais perigosa E mais letal Entre as armas de guerra E toda vez que a polícia Apreende uma 762 É praticamente uma vitória Pra corporação Ela vai perfurar um carro Ela pode cortar um carro De uma ponta a outra Uma porta de uma lataria De uma viatura De uma ponta a outra Acertando dois policiais Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro Proporcionar melhores armas Pra quem fiscaliza as fronteiras É o primeiro passo Para coibir o crime organizado Nós temos que ter Uma subjetividade bélica Para entrar nessa guerra Ao lado disso Sim, uma tecnologia Para que nós tenhamos O melhor controle das fronteiras Eu sei que é impossível Você zerar A entrada de armas ilegais No Brasil Vide aqui A nossa Nossos 17 mil quilômetros De fronteira seca Somos um país Que dá acesso Ao Oceano Atlântico No entanto Há maneiras de você Fazer um controle melhor Com relação a isso A polícia investiga Como os criminosos Tentam aumentar A potência de pistolas E fuzis Eles adaptam carregadores Para disparar rajadas E até fabricam armas Seu Amilcar É um dos dez armeiros Credenciados pelo exército No Rio de Janeiro Autorizados a fazer Manutenção em armas A experiência de 30 anos Ensinou Essas alterações Só aumentam As balas perdidas Ela se torna incontrolável Você transformar Para tiro automático Que a arma Vai vibrar Você perde o alinhamento Das milhas E você tira Para todo lado Centro de treinamento Da polícia militar Soldados E oficiais a postos Pistolas Fuzis 11 mil policiais Passaram por aqui Depois da intervenção federal A polícia do Rio de Janeiro Decidiu padronizar o armamento Pistolas e fuzis Terão o mesmo modelo Isso facilita na manutenção E na aquisição de novas armas Além de possibilitar o rastreio De armas desviadas Mas ao mesmo tempo Exige que toda a tropa Seja treinada novamente Uma espécie de reciclagem Para melhorar a pontaria É o que os instrutores Chamam de treinamento Para tiro racional O tiro racional Ele é feito Para que o policial Saiba o que ele esteja fazendo Aonde ele tem que disparar Em que momento Ele tem que disparar E não ferir nenhuma pessoa Aqui no Brasil Cresce o movimento Que defende o direito Do cidadão De portar armas de fogo Para se defender De criminosos O que dizem os dois lados Desse debate E você vai ver também Por que a maior fabricante De armas do país A Taurus Está na mira Do Ministério Público Federal 13 de março De 2019 Uma tragédia Que marcou o país Dois jovens Invadem a escola Raul Brasil Em Suzano Na Grande São Paulo O crime É registrado Em detalhes Por câmeras de segurança Guilherme Monteiro De 17 anos É o primeiro a chegar Entra na escola E abre fogo Luiz Henrique de Castro De 25 anos Entra na escola Correndo Ele carrega Um arco e flecha E uma besta Com uma machadinha Agride as vítimas Que já estavam caídas A única arma de fogo Usada no ataque É um revólver calibre 38 Com numeração raspada As câmeras espalhadas Pela escola Registram o desespero Dos estudantes Tentando fugir Eu esperei descarregar A arma dele Para me correr Porque se eu corresse Ele ia atrás de mim Ele estava indo atrás De quem estava isolado Então quanto mais Ficar na multidão Era mais chance De sobreviver Mas outras vítimas Não conseguem escapar O ataque termina Com 10 mortos 5 estudantes 2 funcionários Os 2 criminosos E o tio de um deles Este homem de boné É um policial militar Paisano Ele escuta os tiros E se arrisca É o primeiro agente De segurança A entrar no colégio Durante o massacre O homem que aparece Nessas imagens É o Eduardo No dia do massacre Aqui na escola Raul Brasil Ele já não estava Mais trabalhando Estava em casa Cumprindo licença médica É que dois meses antes O soldado Foi vítima De um disparo ocidental Da arma Que ele mesmo Usava na PM Foi um choque De adrenalina Na realidade Porque dói A gente sente dor E naquele momento O instinto Agiu mais forte Tanto é que Posteriormente O meu ferimento Começou a sangrar Os outros policiais Pensaram que eu tinha Sido alvejado no dia E eu falei que não Que já tinha ocorrido Dois meses atrás O tiro Atingiu a perna E deixou sequelas Você consegue andar Mais rápido Um pouco do que isso aqui Ou isso aqui É quase o máximo Se eu andar mais rápido Eu torço o pé É mesmo Eu perco o equilíbrio Porque eu não tenho Mais a noção De espaço Hoje Ele só consegue caminhar Usando essa bota Ortopédica É irreversível Teve uma lesão No nervo Que é neurológica Então o cérebro Envia informação Para o músculo E ele não executa Eu tive uma perda Neuromotora De 90% Do meu pé A arma Que Eduardo Carregava Era uma pistola 24-7 Pro Tactical Da Taurus A principal empresa Fabricante de armas Do Brasil O disparo Acidental Aconteceu fora Do horário De trabalho Quando eu estava Descendo do carro Com a arma na cintura Do lado Aqui na lateral Ela disparou Sozinha na minha perna Nesse momento Para mim Foi uma coisa Que eu não entendi O porquê disso Eu simplesmente Olhei para a minha perna Que ela sangrando Uma dor insuportável Eu tirei a arma Da cintura E soltei Do lado do passageiro Do carro Ela deu outro disparo A bala passou Pela panturrilha E perto do tornozelo Um tiro Que colocou Um ponto final Na carreira dele Infelizmente Não tem Não tem como Ser policial Exercer a função De policial militar Você tem que estar apto Tem que ter treinamento Condicionamento físico E isso Eu não tenho mais hoje Eu não tenho mais O meu condicionamento físico Eu não consigo correr Não consigo treinar Eu engordei 10 quilos Depois do acidente E isso influencia Na minha qualidade de vida Por causa dos danos Eduardo entrou Com uma ação Na justiça contra a Taurus A minha arma foi recolhida Foi mandada para a perícia E a perícia acusou Que ela tinha Esse defeito de fabricação Na trava de segurança Eu vivia com expectativa De ser cabo Ser sargento Ser oficial Essa expectativa Para mim morreu Acabou É impossível Eu progredi na minha carreira E isso é uma reparação Que eu quero O acidente de Eduardo Não é um caso isolado E a pistola Taurus Neste vídeo Gravado em julho Do ano passado Um capitão Da polícia militar paulista Mostra que uma pistola Taurus 24 barra 7 RS Faz disparos Sequenciais Como se fosse Uma metralhadora Em São Paulo Um disparo Com o mesmo tipo De arma de fogo Mudou completamente A vida de Rosana Meu menino De 13 anos Eu já estava chegando No portão da minha mãe Foi quando meu menino Chegou de bicicleta Correndo Mãe Douglas tomou um tiro Era um domingo A tarde De 2013 Douglas um jovem De 17 anos Passava por aqui Com o irmão mais novo Quando foi abordado Pela polícia militar Um tiro que saiu Da arma do PM Acertou Douglas Já caído Ele fez uma pergunta Ao policial Que marcou Toda a história A história desse caso Por que o senhor Atirou em mim O jovem morreu Logo depois De dar entrada No hospital O soldado Luciano Pinheiro Bispo Chegou a ser preso Mas foi solto Uma semana depois Na justiça militar Ele foi absolvido Para a justiça Luciano alegou Que a arma Uma pistola Taurus .40 Disparou por acidente Ele disse Que ao sair da viatura Com a arma em punho A porta do carro voltou E bateu Na mão direita dele O que teria provocado O disparo A família de Douglas Não se conforma Que o tiro Foi um acidente Olha Na hora que eu recebi Essa informação Foi como se tivesse Tirado o meu chão Eu não acreditei Porque é uma coisa absurda Na sentença Que absolve o policial A justiça reconhece Que a versão Do disparo acidental Não está provada Mas que também é possível Um perito afirmou Em depoimento Que o modelo 24-7 Calibre .40 Apresenta diversos Problemas de projeto E que pode sim Disparar acidentalmente Para a família Não há argumentos Que justifiquem O que aconteceu Naquela calçada Sem qualquer passagem Pela polícia Perto de terminar O ensino médio Douglas teve a vida Interrompida Por um estampido De uma arma oficial Meu filho foi morto Por uma bala Dos impostos Que eu pago E com o meu dinheiro Meu filho foi morto Pelo país Relatos envolvendo Problemas com armas Chegaram à justiça De diferentes estados O Ministério Público Federal Em Sergipe Decidiu reunir Vários casos Em uma grande investigação Dezenove secretarias Estaduais de segurança Pública Relataram problemas Recorrentes Em pelo menos Dez modelos Diferentes De armas Da Taurus Dos calibres Ponto 30 E ponto 40 São pistolas Submetralhadoras E carabinas Ouvimos Todas as secretarias De segurança Pública Do país E que responderam Falando sobre A experiência Das polícias civis Nos estados Das polícias militares Nos estados Ouvimos também As polícias federais Da polícia rodoviária Federal Enfim Ouvimos os atiradores Os clubes de tiros E disso resultou Realmente Que nós tínhamos Ciência de milhares De armas E diversos lotes De armas Que basicamente Nos mostravam A existência De defeitos Em pelo menos Dez modelos De armas Fabricadas pela Taurus Armas produzidas Pela Taurus E usadas Pelas forças De segurança Do país Foram avaliadas Por um grupo Especial Da polícia civil Sergipana As investigações Do ministério Público Federal Tiveram início Quando o GERB Que é um grupo Especial De repressão E busca Da polícia civil Aqui do estado Sergipe Denunciou Denunciou Que haviam comprado Um lote De armas Da Taurus E que um número Enorme Delas Tinha apresentado Defeitos Eles realizaram Testes E durante Esses testes Ficaram comprovados Vários tipos De falhas Nessas armas Quebras de peças De gastos Derretimentos De alguns Materiais Travamento A ação civil Pública Aberta pelo Ministério Público Federal Em Sergipe Em 2017 Pede além Do recall Dos 10 modelos De armas Defeituosos Uma indenização Por danos Morais coletivos No valor De 40 milhões De reais Tivemos Assim O relato De muitos Cados Graves De pessoas Que tiveram Que fazer Inúmeras Cirurgias Que se tornaram Inválidas Permanentemente Que tiveram Que se aposentar E até De vidas perdidas Em razão Desses acidentes Gerardos No processo A procuradora Também aponta A necessidade De uma mudança Na lei Para permitir Que empresas Estrangeiras Possam fornecer Armas Às forças De segurança Brasileiras Apesar Dos problemas Recorrentes Em suas armas A Taurus Praticamente Não tem Concorrentes No mercado Nacional A empresa Divide o mercado Com a Inbel Estatal Vinculada Às forças Armadas Contatamos A existência De um monopólio E que uma só Empresa Detinha Vamos dizer Assim 80 a 90% De um mercado Relevante Que era o mercado De armas De armamentos No país Isso acontece Por causa De um decreto Do ano 2000 Que alterou O regulamento Do exército Sobre a aquisição De produtos controlados Segundo o texto O produto controlado Que estiver sendo Fabricado no país Por indústria Considerada De valor Estratégico Pelo exército Terá a importação Negada Ou restringida Uma portaria Do Ministério Da Defesa De 2006 Diz que a importação De produtos controlados Poderá ser negada Quando existirem Similares Fabricados Por indústria brasileira Do setor De defesa Existe um monopólio Na prática Não existe uma lei Que imponha Um monopólio Que restringe Essa atividade Para algumas empresas Mas justamente Por conta Dessas barreiras Burocráticas Dessas dificuldades Que são impostas A importação E mesmo A instalação De outras empresas Aqui no Brasil Na prática Pode-se dizer Que nós temos Sim Um monopólio A grande vantagem De se abrir o mercado E permitir Que outras indústrias Entrem aqui Tem o benefício direto Você vai gerar Vários empregos Diretos e indiretos E claro Evidente Isso vai resultar Em arrecadação De impostos A gente vive Um momento Muito grave No setor econômico Por conta Do vírus Dos fechamentos E tal Então nós precisamos Abraçar todas As iniciativas possíveis De fomentar a economia E o mercado De acesso às armas De aquisição de armas É um mercado Em franca expansão As secretarias De segurança pública De alguns estados Vêm impondo Sanções a Taurus Em fevereiro Do ano passado O Distrito Federal Mandou recolher Mais de 400 Metralhadoras SMT-40 E proibiu A empresa De participar De licitações Por dois anos O governo paulista Também pediu Na justiça Que a Taurus Não entre Em concorrências Públicas Nesta sentença A Taurus É condenada A indenizar Em 20 mil reais Uma policial Assaltada Fora do horário De serviço Ela estava armada Com uma pistola Que não funcionou Quando foi abordada Pelo criminoso Na decisão O juiz Cita que em 2017 Foram recolhidas Da Polícia Militar De Goiás 2.500 armas Produzidas pela Taurus Por evidente vício Sedeada na cidade Gaúcha De São Leopoldo A Taurus Teve 102 milhões De reais De lucro bruto Só no primeiro Trimestre Desse ano Uma alta De 11% Em relação Ao mesmo Período Do ano passado De janeiro A março Foram produzidas 263 mil armas Mais de 80% Da produção São exportados No Brasil Foram vendidas 52 mil armas No primeiro trimestre O dobro em relação Ao mesmo período De 2019 A empresa tem Uma fábrica Nos Estados Unidos Lá também responde A processos Por vender a civis Armas que falharam Causando acidentes A empresa Fechou um acordo Com a justiça americana No valor De 30 milhões De reais No caso Em que duas pessoas Se feriram Após derrubar Uma arma Que ao cair Disparou Nós sabemos Que no mercado Quando não existe Concorrência Tende-se a haver Uma acomodação Daquele fabricante Daquele comerciante Então hoje Nós temos Uma limitação Tecnológica E um valor Elevado De armamento Que decorre Sem dúvida nenhuma Também Da falta de concorrência A Taurus Diz que mudou de nome E que essas armas Que apresentaram problemas Não são mais Fabricadas Pela Taurus Armas Todos os produtos Que estavam relacionados Aquelas reclamações E aquelas críticas Eram produtos Que foram produzidos Pela Forgestalt Ou seja Antes dessa nova gestão Todos esses produtos Sem exceção Foram descontinuados Quando nós assumimos A companhia E apesar de todos Os problemas Apresentados pelas polícias De vários estados Informa Não fazer recalls Pois não existe Perícia técnica Que confirme Problemas de qualidade Em relação ao caso Do adolescente Douglas Martins A empresa Afirma não reconhecer Que a arma do policial Tivesse defeito Também informa Não saber Sobre o processo Da mãe de Douglas Contra a empresa É importante Colocar aqui Que a Taurus Não sofreu Nenhuma condenação Nenhuma perícia técnica Comprovou Defeitos Vícios Nesses produtos Sobre o monopólio No mercado de armas No país Ressalta Possuir grande parte Do mercado de armas No Brasil Porque venceu Diversas licitações Com melhores preços A Taurus é acusada De monopólio Quando na verdade Nós somos A única empresa Que tem coragem De produzir armas Nesse Brasil Nesse nosso país Por quê? Porque a burocracia Para produzir armas É muito grande A carga tributária É elevadíssima Sempre foi possível Importar armas Só que As restrições Eram grandes Para a importação O mercado Está aberto Há muitos anos Para o Ministério Público Federal A baixa qualidade Das armas da Taurus Tem ligação direta Com a falta De concorrência No mercado Em todo o estudo Que se faz Econômico Ou jurídico A respeito Do monopólio A gente percebe Que uma das consequências Do monopólio É justamente A baixa qualidade Do produto Justamente porque A empresa Quando ela Possui o conforto De dominar O mercado relevante E de nele Flutuar da forma Como quer Porque não tem concorrência E essa acomodação Gera baixos níveis De investimento E baixos níveis De emprego De tecnologia Para o melhoramento Desses produtos Com algumas mudanças Na legislação Nos últimos dois anos Vários estados Já vêm adquirindo Armamento De empresas estrangeiras O Ceará Fechou um contrato De um milhão E seiscentos mil reais Com a alemã Sig Sauer Para comprar Quatro mil pistolas Nove milímetros Em setembro Do ano passado O governo Do Rio de Janeiro Sob intervenção federal Comprou mais de Vinte e sete mil Pistolas austríacas Glock Por mais de Quarenta e três Milhões de reais Em março O exército brasileiro Autorizou a instalação De uma fábrica De armamentos leves No Brasil A fábrica Será montada Em Goiás E produzirá pistolas E rifles Da eslovena Arex A produção Deve começar No ano que vem A americana Springfield Armory Também está montando A sua primeira Fábrica no Brasil O investimento Estimado É de 200 milhões De dólares O equivalente A um bilhão De reais O nosso plano De nacionalização Do produto Já começou Já faz algum tempo Então hoje em dia Nós já estamos Com a fábrica Fazendo amostras De partes Uma arma Composta de Basicamente 50, 70 partes Então cada parte Tem que ser produzida Através de um material Através de tolerâncias De um estanda De um procedimento Elas devem ser medidas De forma isolada Depois os conjuntos Armados Para depois que isso Vire uma arma A chegada Da empresa Acontece depois De um acordo Entre os Estados Unidos E o Brasil Que prevê o acesso A um fundo americano Bilionário Para o financiamento De projetos armamentistas E o intercâmbio De tecnologia Com essa nova política Que nós temos no Brasil As empresas de fora Do Brasil Elas veem o Brasil Como um dos grandes mercados Do setor de armas Munições Equipamentos Então nós temos Que ter um olhar econômico Também Estratégico Também Em vários aspectos Quanto a segurança pública Quanto a defesa Porque essas empresas aqui Elas estabelecem também Troca de tecnologia E outras questões Ligadas a esses setores Importantes Que nós defendemos Como pauta Estratégica Para o Brasil O fuzil Será o principal produto Da empresa americana A ser fabricado No Brasil É um fuzil Que hoje em dia A gente sabe Que no Brasil O fuzil É uma arma Quase que fundamental Para as forças policiais E para as forças armadas E várias empresas Já tentaram vir para o Brasil Mas elas sempre São impedidas Em virtude De alguma burocracia E o Brasil É um país De 200 milhões de habitantes Quem é que não quer Colocar o seu produto aqui É óbvio que todos querem E o Brasil Sendo parte do Mercosul E uma boa relação Com seus vizinhos Tem uma grande possibilidade De estender Esses seus produtos Para toda a América Latina A abertura do mercado brasileiro Para a indústria armamentista Estrangeira Foi facilitada Pela edição De decretos presidenciais Desde o ano passado Além de permitir A importação Mesmo que haja Armas similar No mercado nacional A legislação em vigor Aumentou o limite De munições Que proprietários De armas Podem adquirir E ampliou O acesso De civis A armas Antes restritas Às forças de segurança Queremos Que as pessoas Que tenham acesso A sua arma de fogo Cumpram os pré-requisitos Hoje as pessoas Que têm arma de fogo Elas praticam O tiro Elas Têm habitualidade Com armas de fogo Então Elas estão atentas As pessoas Devem ter o direito De acesso A armas de outras marcas A produtos De outras marcas Imagina se a gente Andasse de Lada Hoje Só pudesse Comprar Lada Ou então Que existisse a Gurgel E só pudéssemos Comprar Gurgel Isso acaba sendo Muito ruim Para o desenvolvimento Do mercado Para o desenvolvimento Do setor Para os atletas Que competem É verdade Entram armas No Brasil Importadas Mas o processo É longo É caro É complexo Você tem dificuldade De fazer Você precisa recorrer A um despachante Após a edição Dos decretos Houve a ampliação Da validade Do registro das armas Que passou de 5 Para 10 anos A pessoa da paz Não é contra Que as pessoas Possam comprar a arma A gente é contra Uma total desregulamentação A gente é contra Que você Dê um registro Para um cidadão E peça para ele Voltar daqui a 10 anos Para ver se ele Continua em condições De ter essa arma Para ver se ele Não cometeu nenhum crime Esse tipo De flexibilização A gente sabe Que é muito ruim Para todo mundo Grupos favoráveis Ao maior acesso A armas Por cidadãos Cobram mudanças No estatuto Do desarmamento O estatuto Do desarmamento Ele sempre foi concebido De uma forma Completamente equivocada Com aquela ideia Uma ideia Que foi criada De que é A circulação Ou a venda legal De armas Que trazia Um impacto negativo Principalmente Nos crimes Violentos E no decorrer Desses anos Mais de uma década Em vigor Ele mostrou Exatamente O efeito contrário Ou seja A gente teve Um crescimento Nos crimes violentos A gente teve Um crescimento Dos homicídios A gente teve Um crescimento Inclusive Na taxa De utilização De armas de fogo Nos assassinatos Ter e portar Uma arma É permitido no Brasil Mas o estatuto Do desarmamento Regulamentado Em 2004 Estabeleceu regras A licença Para a posse De uma arma É condicionada A uma série De requisitos Só podem Comprar armas E munições Pessoas acima De 25 anos E que tenham Feito curso Para manejar Armamentos É preciso Comprovar emprego E residência fixos A licença Não é concedida A quem responde A processos Na justiça Investigados Pela polícia Ou pessoas Com antecedentes Criminais Também se exige Que o comprador Comprove a necessidade De ter uma arma É esse um dos pontos Do estatuto Mais criticados Por quem defende Um maior acesso Às armas Qual é o grande problema Nesses critérios É que eles são subjetivos E dependem Da avaliação De um delegado É o delegado De polícia federal Que define Se houve a comprovação Da efetiva necessidade Que é o termo Utilizado legalmente Ou não E aí muitas vezes Nós temos dois indivíduos Em situação idêntica Em que um Consegue o corte E o outro não O deputado Eduardo Bolsonaro Foi policial federal E passou muitos anos Usando armas de fogo Diariamente Ele diz que o treinamento Exigido para ter o direito A posse É excessivamente rigoroso O estatuto do desarmamento Ele não trouxe Um controle de armas Ele trouxe uma restrição Às armas de fogo Alguns requisitos Como por exemplo A prova de tiro O teste de manuseio Que no Brasil É exigido para você Comprar a sua arma Em vários países No exterior É requisito para o porte Então veja que o Brasil Ele tem um controle Mais do que rigoroso Ele tem uma restrição Às armas de fogo Antônio Rangel Bandeira É um dos idealizadores Do estatuto do desarmamento Ele defende A legislação atual É um nome inadequado Porque a lei Não proíbe A lei controla Ela estimula sim Que as pessoas Não se armem Estimula Podem entregar a arma O Estado compra a arma De quem não deseja ter arma Mas é uma lei de controle E muito avançada Essa lei Produziu efeitos Impressionantes Os anos anteriores A nova lei Os homicídios No Brasil Estavam aumentando Mais de 5% Por ano Segundo o Instituto De Pesquisa Aplicável Depois do estatuto O aumento continuou Mas passou a ser Um aumento De 0,8% Menos de 1% Apesar das dificuldades Encontradas para a compra Em 2018 Foram registradas Quase 200 mil Novas armas de fogo Uma alta de 42% Em relação ao ano anterior Mauro Vasconcelos É ex-delegado E abriu este clube de tiro Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Há dois anos Ele diz que a procura Por treinamento É alta A pessoa que nunca tirou Ela necessariamente Vai passar por um curso São 10 horas-aulas Envolvendo a prática Do tiro Todo o conhecimento De legislação A habilidade manual Com arma de fogo Para depois também Para a prática Para a prática efetiva Do tiro Em linha de tiro A arma de fogo Na mão de pessoas De bem Nunca foi fator De aumento de criminalidade Em hipótese alguma Posso trazer Isso da minha experiência Como delegado de polícia Por praticamente 36 anos Os defensores Da desburocratização No acesso ao armamento Afirmam que uma sociedade Mais armada Pode intimidar os criminosos E reduzir os índices De violência no país No próximo bloco Do Câmera Record Os defensores da desburocratização No acesso ao armamento Afirmam que uma sociedade Mais armada Pode intimidar os criminosos E reduzir os índices De violência no país Tanto a posse Quanto o porte Ele traz o seguinte benefício Um benefício direto Ele tira a certeza Do criminoso De que ele não vai encontrar Resistência Essa sempre foi uma grande crítica Que eu tive Por conta das campanhas De desarmamento Da própria aprovação Do estatuto de desarmamento Porque isso sempre passou A mensagem para os criminosos Que o cidadão Que o pai de família O trabalhador A população De uma forma geral Ela está indefesa Perante essa criminalidade Há estudos Inclusive Que apontam Que há uma diminuição Quase que imediata Dos crimes violentos Por quê? Porque o criminoso Em vez de buscar um crime Que ele vai ter contato Com a sua vítima Ele tenta um crime Que ele não vai ter contato Com a sua vítima A arma É melhor você ter E não precisar Do que precisar E não ter Porque nem sempre Dá tempo De você ligar Para a polícia E por melhor Que seja a polícia Ela vai levar Alguns minutos Até chegar na sua casa Especialistas em segurança Criticam o alto custo Para se ter acesso A uma arma legalizada No país Você tem Uma quantidade enorme De impostos E taxas Que foram aplicadas Sobre as armas E munições Aplicadas de uma forma Proposital Exatamente na ideia De que se é caro Menos pessoas vão Consumir Menos pessoas vão Comprar E o grande problema Disso é que acaba Elitizando O direito de defesa Toda essa demonstração De idoneidade Envolvendo capacitação técnica A aptidão psicológica Demanda custos Então você tem que pagar Psicólogos Você tem que pagar Um instrutor De tiros Você tem que correr Muitas vezes Aquele indivíduo Que mora no interior Precisa se socorrer A um despachante Para conseguir A documentação Não é toda cidade Que tem delegacia Da Polícia Federal Então existe um custo Agregado Muito alto O que torna Sim o acesso Às armas Bastante elitizado No Brasil Lamentavelmente Por outro lado Pesquisadores que defendem O desarmamento Afirmam que as armas legais Podem acabar Nas mãos de criminosos As armas que são vendidas Para o cidadão comum Que em tese Compra para se defender Que acredita Que vai conseguir Se defender Se chamar uma arma de fogo Essa arma É uma arma que migra E alimenta a criminalidade Eu não sou completamente radical Ninguém pode estar armado Desde que se prove Uma necessidade Verdadeira Objetiva E que seja Muito mais a exceção Do que a regra Tudo bem O problema é você colocar Um monte de arma Numa população Como a nossa Numa situação Como a nossa Onde ela vai ser Facilmente De cair nas mãos Dos criminosos E aí você vai Literalmente Dar um tiro no pé Para reduzir Os índices de homicídio No Brasil Grupos pró-armamento Defendem a implementação De um modelo Semelhante ao americano É um ideal Mas é um ideal Ainda longínquo Nós não podemos Pensar Em mudarmos Radicalmente A estrutura Regulatória Que nós temos No Brasil E passarmos Dela Prontamente Para uma estrutura Bastante liberal Nós não podemos Nunca esquecer Que a questão Das armas Nos Estados Unidos Está atrelada A matéria constitucional Existe a segunda Emenda Que trata como Direito fundamental Do cidadão norte-americano O acesso A armas Mas sim É possível Se tomar isso Como ideal E começar A ir modulando As nossas Leis As nossas Regulamentações Para que Quem sabe Um dia Cheguemos A resposta Nos Estados Unidos Cada estado Tem autonomia Para definir O acesso Dos seus cidadãos A armamentos Dezenove milhões De americanos Têm porte de armas O equivalente A sete por cento Da população Do país A seguir Hoje Para você Comprar uma arma Aqui na Flórida Você vai na loja E você compra Maurício Trabalha Em uma loja De armas Na Flórida Ele diz Que o único Documento Exigido Do comprador É a carteira De habilitação Hoje Para você Comprar uma arma Aqui na Flórida Você tem Que ter Mais de 21 anos Não ter Antecedentes Criminais Você vai na loja E você compra Literalmente Você Com a sua Drive license Porque a Drive license Aqui Ela é como se fosse O nosso comprovante De endereço Ali eu tenho A minha foto E tenho O meu endereço O cliente Tem os dados Checados Pela empresa E pode retirar O armamento Após três dias Por que Hoje O governo Da Flórida Pede Três dias Porque é tudo Automatizado Poderia ser Na mesma hora Coisa de Uma, duas horas No máximo Mas a gente Pede três dias O porquê Para Caso a pessoa Esteja emocionalmente Quer fazer Cometer algum crime Ou algo parecido Com essa arma Então tem tempo Para ela repensar Vamos dizer assim Então a gente Pede três dias Para quem tem Porto de armas O processo É mais rápido Em três horas É possível Sair da loja Com a arma John Lott É presidente Do centro De pesquisas Em prevenção De crimes Nos Estados Unidos Ele acredita Que uma sociedade Mais armada Auxilia a polícia E atua De forma preventiva Que a polícia É o único Fator Para evitar O crime Mas eu acho Que a polícia Mesmo Generalmente Entende Que eles Virtualmente Sempre Arrivam Na cena De crime Depois O crime Acordou E isso Reza A possibilidade De a vítima Ter uma arma Inibe A ação Do criminoso O crime O crime Debrângo Debrângo O crime Debrângo Debrângo a criminal, coisas como murder, rape, robbery, ag-based assault, e há tipos de crimes que a vítima não é around quando ocorre, como stealing de um carro, por exemplo. E o que você vê acontecendo é que quando você dá a gente o direito de poder defender, você vê desfazes nesses tipos de crimes onde não há contato direto entre vítima e criminosa. Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional podem mudar os critérios para o acesso às armas no país. Entre as propostas, está o fim do Estatuto do Desarmamento. Primeiro a gente tem que vencer o preconceito com relação às armas de fogo, para daí trazer inovações legislativas. Eu acho que com o atual Congresso nós temos muita dificuldade necessidade. Espero que em 2022 as pessoas mais cientes de que essa pauta realmente impacta na sua vida da legítima defesa, elas elejam deputados e senadores mais identificados com esse acesso às armas de fogo, para a partir daí você começar a reconfigurar todo o Estatuto do Desarmamento. O que a gente quer é só retornar o status anterior do Estatuto do Desarmamento, para que a gente permita às pessoas o acesso à arma de fogo e o consequente acesso à legítima defesa, que é um direito sagrado na nossa Constituição. Enquanto a violência segue fazendo vítimas no país. Os caminhos para combater a criminalidade continuam dividindo opiniões. Esta edição do Câmera Record termina aqui. Você pode ver a íntegra deste programa no Play Plus. Nós te esperamos com mais uma grande reportagem na semana que vem. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até o próximo domingo.